E pra quem tá comigo? Chega pra cá meu parceiro se alfarra! Ora os voz estilizados, tamo junto e misturado meu menino! Explodiu! Mais tarde tem bolão de vaquejada Já preparei meu alazão Chapéu de couro hoje tem revoada Já engatei meu paredão Já liguei pras meninas, tudo esquematizado O dinheiro no bolso, o vaqueiro estourado O cantor manda louco e eu vou bebendo As vina joga e vai descendo Hoje vai depressão, vou na piseira pra tocar no paredão Chama as novinhas com esse poposão E vai jogando esse rabedão Oh baby vai ser cita do cadão If you play me, keep me on the low Cause my heart can't be in the low And if you play me, please don't let me show Oh baby vai ser cita do cadão A pressão que toca no seu paredão Toma que tava, toma que tava, toma que tava, vai Basta tem bolão de vaquejada Já preparei meu alazão Chapéu de couro hoje tem revoada Já engatei meu paredão Já liguei pras meninas, tudo esquematizado O dinheiro no bolso, o vaqueiro estourado O cantor manda louco e eu vou bebendo As vina joga e vai descendo Hoje vai depressão, vou na piseira pra tocar no paredão Chama as novinhas com esse poposão E vai jogando esse rabedão Oh baby vai ser cita do cadão Hoje vai depressão, bota piseira pra tocar no paredão Chama as novinhas com esse poposão E vai descendo com esse rabedão Oh baby vai ser cita do cadão Oh baby vai ser cita do cadão Obrigado meu parceiro, seu parra Tamo junto, tamo junto, tamo junto Tamo junto, tamo junto Oh baby vai ser cita do cadão Oh baby, I don't wanna know If you really keep it on the low Cause my heart can't take it anymore If you're creepy, please don't let it show Oh baby, I don't wanna know Oh baby, I don't wanna know Oh baby, I don't wanna know I don't wanna know Seu movimento Tua sentadinha vai, vai sentadinha Tua sentadinha vai, vai sentadinha Vou pôr no chão e bota a mão Tira a mão assim Que vem no pique da favela Vem no pique do pretão Pique da favela, vem no pique do pretão Tua sentadinha vai, vai 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 sentadinha Sheik, isso é coisa de momento Ela ligou, falou que não sai de pensamento Não pensa comigo, é culpa do seu movimento A tua sentadinha vai, vai, sentadinha 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 Tira a mão, tira a mão, tira a mão Então bota a mão, tira a mão Batendo o popô no chão Bota a mão, tira a mão Batendo o popô no chão Ela vai no chão, é dois batidão assim Vaqueiro quer vaqueiro tem que ser de dia e de noite Chama o fara oeste e receba Poeirão, forrozão, aí eu fico à vontade pra aguentar O rojão só vai queimando umas carras Hoje eu faço vaquejada nas ruas dessa cidade Vaqueiro quer vaqueiro Não nega identidade, bota ele chapéu na praia Ruba é meu cavalo mesmo Esse sou eu do meu dia menos vaqueiro Café da manhã pra mim é pito, cuscuz e carneiro Esse sou eu do meu dia menos vaqueiro Bota ele chapéu na praia, ruba é meu cavalo mesmo Esse sou eu do meu dia menos vaqueiro Café da manhã pra mim é pito, cuscuz e carneiro Esse sou eu No meu dia menos vaqueiro Poeirão, forrozão, aí eu fico à vontade pra aguentar O rojão só vai queimando umas carras Hoje eu faço vaquejada nas ruas dessa cidade Verde, vaqueiro quer vaqueiro Não nega identidade, bota ele chapéu na praia Ruba é meu cavalo mesmo Esse sou eu do meu dia menos vaqueiro Café da manhã pra mim é pito, cuscuz e carneiro Esse sou eu do meu dia menos vaqueiro Meu dia menos vaqueiro Meu dia menos vaqueiro é assim, viu? Chama na pegada do resenha, vai viver A semana, menininho Lago Piseiro, lago Piseiro, vai Vem! Ela duvida do maloca, sabe aqui é só fachada Sem papinho de roupa, só por nós é só catucar A bota elas pra sentar, joga nesse popô grandão A bota então representa, joga pro teu maloca, sabe aqui é só fachada Sem papinho de roupa, só por nós é só catucar A bota elas pra sentar, joga nesse popô grandão A bota então representa, senta pro teu maloca Se quer cair com o popô, não vai cair, já que você duvidou Isso aí, rapaz, mas é tudo é bom, não olha Se quer cair com o popô, não vai cair, já que você duvidou Isso aí, rapaz, mas é tudo é bom, não vai cair com o popô, não vai cair com o popô, não vai cair com o popô, não vai cair com o popô grandão A bota então representa, senta pro teu maloca, sabe aqui é só fachada Sem papinho de roupa, só por nós é só catucar A bota elas pra sentar, joga nesse popô A bota então representa, senta pro teu maloca, sabe aqui é só fachada Se quer cair com o popô, não vai 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 cair com E tem que ser Trabalho a semana inteira Quantos dias, quantas horas Pra chegar sexta-feira Final de semana é só rolê Bebê, curtir, rapariga Pode crer, a mulherada tá em cima Eu fico doidão Dançando um forró Com um copo na mão Vem assim, ó Dançando com a morena Daquele jeitinho Homem forró, bem coladinho Dançando um forró Daquele jeitinho E eu grudado nela Ela grudada em mim Dançando com a morena Daquele jeitinho Homem forró, bem coladinho Dançando um forró Daquele jeitinho Eu grudado nela Ela grudada em mim Trabalho a semana inteira Trabalho a semana inteira Quantos dias, quantas horas Pra chegar sexta-feira Final de semana é só rolê Bebê, curtir, rapariga Pode crer, a mulherada tá em cima Eu fico doidão Dançando um forró Com um copo na mão Vem assim, ó Dançando com a morena Daquele jeitinho Homem forró, bem coladinho Dançando um forró Daquele jeitinho Eu grudado nela Ela grudada em mim Dançando com a morena Daquele jeitinho Homem forró, bem coladinho Dançando um forró Daquele jeitinho Eu grudado nela Ela grudada em mim E aí, menino O que foi que aconteceu, hein? Parece que eu tô em outro mundo Oh, é saca da misera E quantas vezes no fim do rolê Eu prometi que é para de beber Para de beber Outro dia tô com a cabeça rodando Não aguento o barulho da TV Sempre tem falada puta Sem futuro que te arrasta Tô moído no meio do fim do mundo E parei dão torando Chapado com combo barato E o uísque vagabundo Onde é que vim parar? Me arrastaram pro rolê Na chácara de um toque juninho Quem é juninho? Eu nem sei quem é juninho Cheguei, tava de boa E agora eu tô bebinho Quem é juninho? Eu nem sei quem é juninho Me arrastaram pro rolê Na chácara de um toque juninho Quem é juninho? Eu nem sei quem é juninho Cheguei, tava de boa E agora eu tô bebinho Quem é juninho? Eu nem sei quem é juninho Só sei que é meu amigo, é meu amigo Essa é mais uma do resenha, meu filho, bota pra tocar e vai E quantas vezes no fim do rolê eu prometi que é parar de beber, parar de beber No outro dia eu tô com a cabeça rodando, não aguento o barulho da TV Sempre tem fala na puta, sem futuro que te arrasta, tô moindo no meio do fim do mundo E parei dão torando, chapado com combo barato, e o uísque vagabundo Onde é que vim parar? Me arrastaram pro rolê na chácara de um pau de juninho Quem é juninho? Eu nem sei quem é juninho Cheguei, tava de boa e agora eu tô bebinho Quem é juninho? Eu nem sei quem é juninho Me arrastaram pro rolê na chácara de um pau de juninho Quem é juninho? Eu nem sei quem é juninho Cheguei, tava de boa e agora eu tô bebinho Quem é juninho? Eu nem sei quem é juninho Só sei que é meu amigo É meu amigo E se não ouvir resenha Sou no balanço E aí tem menino Apeçando os paredões e enfim E ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar Ninguém melhor E ela só se esqueceu Que em 2024 Ninguém fica só E tem gente de mais no mundo Pra você se achar a bola Pelo amor de Deus se troca E eu tentei ser seu Já que cê não quis Então solta as odiadas agora Não é só tua pepeca que tem mel E não é só tua boca Que sabe levar pro céu E hoje eu vou sair Vou atrás do tião De graça ou pagando Não é só tua pepeca que tem mel E não é só tua boca Que sabe levar pro céu E hoje eu vou sair Vou atrás do tião De graça ou pagando De graça ou pagando Pesa do tião Olha a pressão dos paredões aí Meu filho Olha o dombal de prata Toca menino Olha meu parceiro Vou aqui Chama Chama Eita papai Pede pra mim E ela E ela terminou comigo Falando que eu não ia encontrar Ninguém melhor E ela só se esqueceu Que em 2024 Ninguém fica só Tem gente demais no mundo Pra você se achar a bola Pelo amor de Deus se troca Eu tentei ser seu Já que cê não quis Então sou da luta Agora Não é só tua pepeca Que tem mel E não é só tua boca Que sabe levar pro céu E hoje eu vou sair Vou atrás do tião De graça ou pagando Não é só o teu corpo Que tem mel Não é só tua boca Que sabe levar pro céu Hoje eu vou sair Vou atrás do tião De graça ou pagando De graça ou pagando Bora no parque Eu sou o líder Maredinha branca de neve Vamos junto, vamos junto Toca aí, menino Estourou Reapração Maredinha Hoje tem brincadeira pra tu Hoje tem brincadeira Pra tuas colegas Hoje tem brincadeira Pra tuas colegas Hoje tem brincadeira Sua visão de novo, menino Bota na boca, pega Vai Tira da boca Bota na tchaca Bota na boca, pega Eita porra Vai caralho Hoje tem brincadeira Pra tuas colegas Hoje tem brincadeira Pra tuas colegas Bota na boca, pega Tira da boca Bota na tchaca Vê assim, vê assim, vê assim Vê assim, vê assim Vê assim, vê assim Bota na tchaca Hoje tem brincadeira, putaria, chama as colegas Vamos tacar com jeitinho, tira da boca, bota na chega Vai tomar sua saltada, toma, toma sua perdeça Nós bota a madeira e burra na boca, bota na chega Hoje tem brincadeira, putaria, chama as colegas Vamos tacar com jeitinho, tira da boca, bota na chega Vai tomar sua saltada, toma, toma sua perdeça Nós bota a madeira e burra na boca e bota na chega Hoje tem brincadeira pra tu, 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 hoje tem brincadeira pra tu Joguei meu imóvel e bora meu pátria, o Jean Guedes E assim ó Hoje tem brincadeira, putaria, chama as colegas Vamos tacar com jeitinho, tira na boca, bota na chega Vai tomar sua sandada, toma, toma sua perversa Nós bota a madeira e porra na boca, bota na chega Hoje tem brincadeira, putaria, chama as colegas Vamos tacar com jeitinho, tira na boca, bota na chega Vai tomar sua sandada, toma, toma sua perversa Nós bota a madeira e porra na boca, bota na chega Hoje tem brincadeira, putaria, putaria, chama as colegas Puxa, meu imóvel e bota na chega Bota na boca, pega, tira na boca, bota na chega Eita porra pra caralho Hoje tem brincadeira, putaria, chama as colegas Pera da mídia Paredinho do Zordinho Descobre aqui na barra, tamo junto E a pressão Oh, capadinho Eita Loja, blackout Alô, licença, celulares Olha meu parceiro, Matheus Tamo junto Assim, assim Chama Que Tem história de amor Que acaba existindo amor No nosso caso foi assim Eu tive que te ver se bem E fora do comum Você nasceu pra mim O nosso amor não vai ter fim Fora do comum Isso não é o fim E nunca mais te deixo ir Então vem cá, amor Me prende em você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Então vem cá, amor Me prende em você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe E tem história de amor Que acaba Que acaba existindo amor No nosso caso Então vem cá Então vem cá Me prende em você Então vem cá Fazer amor Do jeito que só tu sabe fazer Não existe É tão surreal Não existe Não existe Não existe Não, né? Não, né Patrão Só me auxiliar Show Chama! Mais uma sexta-feira, eu quero cair na parra Vem colar comigo, que hoje tem vaquejada Já me sei de longe, ela olha dobrarinho Vem a canovinha, vem dançar comigo assim O forró tá bom, o forró tá massa Aumenta o som aí, que mais tarde é lá em casa Aqui rola piseiro, sem ter hora pra acabar Só volto segunda-feira, quando minha mãe ligar Só volto segunda-feira, quando minha mãe ligar Chama, chama, chamazinho Galera do trio Gato Preto, agora Ricardo Dax Chamazinho É pra bater os fareirão Mais uma sexta-feira, eu quero cair na parra Vem colar comigo, que hoje tem vaquejada Já me sei de longe, ela olha dobrarinho Vem a canovinha, vem dançar comigo assim O forró tá bom, o forró tá massa Aumenta o som aí, que mais tarde é lá em casa Aqui rola piseiro, sem ter hora pra acabar Volto segunda-feira, quando minha mãe ligar E aí, que chá Só volto segunda-feira, quando minha mãe ligar E aí, que chá Chama, 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 chama Só volto segunda-feira, quando minha mãe ligar É pra bater os fareirão Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau